E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje tenho a honra de estar trazendo novamente para vocês The River City Girls, o jogo da Izer Girls aí que brigam na rua, um Final Fight aí com um cara de Mega Man Network E com um cara também de jogos estilo Metroidvania, da qual a gente tem que sair na pancada aí com o pessoal na rua Essa galera aí que parece que está de mau humor a vida, até as líderes torcidas E a gente tem que também ficar fazendo puzzle aqui, sabe? Para desbloquear passagem, para pegar chave, prestando favores a alguns indivíduos E eu queria estar fazendo esse jogo aqui em live, porque live é a mais probabilidade de ter retenção Só que a internet aqui decidiu mesmo não colaborar, então para não ficar parado o gameplay e a série no canal Eu estou trazendo em vídeo Agora, se você gosta e gostou desse joguinho aqui Recomendo você estar assistindo os outros vídeos também dessa série aqui Que tem aí no canal aí, entendeu? E se é novo aqui, inscrever-se para mais conteúdos desta natureza Bom, aqui eu não vou conseguir o que eu quero O que eu quero nesse momento é encher meu sangue, cara Porque minha saúde não está nada boa nesse momento Eu preciso achar uma lanchonete, sabe? Deixa eu ver se aqui é uma lanchonete Não, não, aqui só vende jogos eletrônicos Eu preciso... Caramba, não tem uma lanchonete, cara Videogames de novo? Caraca, elas estão me caçando igual... Igual o padre caça vampiro, mano É, eu vou ter que depender de pegar sangue então com algum inimigo Não vai ter jeito Ó, achei até outra parte aí, ó Tava nem esperando por isso Sai Precisando encher meu sangue, cara Pra continuar a missão Tomar uma caixotada Ah Ah, lá ficar defendendo, filho Sem essa Cara, eu preciso encher minha energia, mano Parece que tem alguma coisa importante aqui, cara Nessa tela aqui Tomar uma remessa Opa, enchi um pouco meu sangue ali Acabou me ajudando, né? De alguma forma, né? Eu sei que tem muito caminho, cara Pra mim ir agora Abriu caminho demais aí no jogo, aí Eu tava preso nesse jogo Porque eu tava jogando o jogo com a versão em inglês Agora eu ativei uma tradução aqui Ficou melhor pra mim Fazer o esposo Toma uma caixa Ó os discípulos do Kuabra aí O fã-clube do Kuabra Só faltou do Yusuke Uramesh Desistiu da luta, filho Bom, e pra cá O que será que nós vamos encontrar, hein? Esse lugar também é novo Não lembro desse lugar Caraca, a caixotada não pegou nele Que mentira Tá o King do Attack Ai, o Kuabra Menos, né, mano? Bom, bom que eu tô acumulando bastante dinheiro, né? Cara, eu já passei nessa parte aqui, mano Já passei aqui Não é pra cá, não Ih Tô perdendo Ah, apesar que eu posso Chegar numa parte aqui Que eu venha encher meu sangue daqui a pouco Não é só perda, não, sabe? Ó, pra cá mesmo, se eu não me engano Por aqui, acho que tem uma lanchonete, cara Não, pra lá que tem Depois eu vou ter que subir ali por cima Pra dar continuidade a... Opa Não, não é aqui Aqui que eu lembro Era um do anjo que vendia golpes Pro meu boneco ali Lembro perfeitamente disso Aí, uma lanchonetezinha, né? Vou comprar um Tempurá Restaura 30% da energia Vou comprar 3 E com certeza vai ficar tudo bem, né? Mais um Dá mais um Aí está perfeito Agora sim A gente pode dar continuidade Ih, já tomei uma pregada Já Ah, pô, é, cara? Pô, sacanagem, mano O boneco se empolgou agora Vai ter que descer aqui Pra cair Tá com medo, né? É por isso que nem sempre dá pra lutar Lutar é... Honestamente Porque a CPU sempre tem umas cartas na manga Uma pasada Mais uma, né? Vai ter que ganhar mais uma Caraca, custou morrer, hein? Aqui eu matei um boss No vídeo passado a gente derrotou um boss Caraca, aí de novo, cara Não, bom que pelo menos Não dá game over, né? Agora eu tenho que voltar Naquele caminho que eu estava naquela hora De alguma forma Eu tenho que chegar lá Não, só vejo Jeito Street of Rage DC É, vou ter que gastar mais um dinheiro Pelo jeito Saúde Caraca, o boneco ficou lento, hein? O ruim é isso Até pra correr Olha a lentidão que tá Eu acho que eu tenho que entrar aqui É o shopping Se não for pra cá É naquela parte perto do dojo Caraca, o boneco tá muito lento, cara Sei que acabou de comer um Uma refeição Mas mesmo assim, cara Agora voltou ao normal o boneco Corre, filho Onde ficou tua minha vida, porra? Não dificulta minha vida, porra Certo 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 Isso é muito chato cara! Teimo em tentar me cercar! Só coletando grana! Bom, era para cá que a gente estava seguindo, eu acredito que sim! Cara, essas bonecas não apelavam tanto assim não! Estão batendo muito! E elas só querem atacar em grupo! Sempre pelas costas! Olha lá! Só atacam pelas costas agora! Pelo visto vão ficar só nessa tática aí! Tchau! Aí! Tchau! Ah, para! Sai, sai! Cara, a boneca é muito lenta cara! Sai daí! Maluco! Acabar perdendo a vida aqui! Quer dizer, não adiantou nada eu voltar aqui para... Aliás, voltar lá atrás para pegar sangue! Isso aí já está na alma de novo! O que você vende? Robô de brinquedo? Cara, para que servem esses brinquedos, hein? Boneca da Noise! Eu só queria uma alimentação, mano! Olha só isso! Opa! Maravilha! Aí sim, pô! Esse aqui é um pôs-lo? Parece um pôs-lo? Parece um pôs-lo! Parece um pôs-lo! Parece um pôs-lo! Parece um pôs-lo! Não! Quero seguir aqui ainda não! Tinha um pôs-lo pendente por aqui! Que era o lance da estátua, né? Uma coisa de cada vez! Foi essa menina aqui que me formou! A estátua ali! Essa estátua aí é um pôs-lo! Quebrar ela! Enfim! Acerta logo, filho! Caraca, a boneca é na frente dela, cara! Ela não acerta! Aí! Parece que elas estão guardando essa estátua, não parece? Estátua do prefeito destruída! Agora tem que sobreviver então a represália! Por ter quebrado a estátua! Vou pôr um sangue aqui! Essa boneca é esperta pra caramba! Ela só espera a hora, mano! Que eu estou no meio de um ataque para mandar um contra-golta! Juntos! E um arremesso. Level up, isso é bom. E mais grana, né? Cara, vocês são chatos, hein? Caraca, o chicote voltou contra mim ainda. Não era para arremessar. Não era para arremessar. Foi feito. Agora eu tenho que voltar na pessoa que mandou quebrar. Bom, e agora nós temos esse daqui. O ouro está na moda. Encontre um objeto de ouro para convocar Ribari. Que objeto de ouro será isso, cara? A varinha não é não, né? Cara, essa boneca é muito chata, mano. Aqui eu acho que eu já... Eu já explorei e não achei objeto de ouro aqui, não. Deixa eu ver se eu lembro. Agora vocês vão ficar defendendo. Caraca, defendendo muito, cara. Isso não é normal não, filho. É isso aí? Ali pede chave, não tem chave dali. Não, não é então para ir ali agora. Caraca, eu vou ter que fazer essa quest da... Do objeto de ouro, mano. Pegar esse Bulmerang que a gente vai precisar lá fora. Deixa eu ver como é que está a minha equipamento aqui. Que eu estou achando que estou perdendo muita energia, sabe? 5% de dano adicional inimigo de derrubados. 5% de chance de não receber dano de ataques inimigos. Claro que não vai rolar. Deixa eu olhar de novo a quest. O ouro está na moda. Cara, isso está me intrigando. Encontre um objeto de ouro para convocar a riba. O que é o gato de ouro? Gato de ouro falso. Cara, eu vou começar a olhar as lojas, sabe? Olha, esse lugar aqui eu não lembro não. Eu não sei se eu vou ter que comprar o item, ou se eu vou ter que... Tomar ele de alguém, né? Nunca mais eu faço isso que eu fiz agora. Ah, descendeu todas, mano. Não, 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 não. Ah! E aí Não, 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 não. Será que vai vir um boss aqui? Vamos descer! Ah, defenderam toda cara! Me encheram de porrada ali ainda! Grana! Mais uma descida? E esse elevador hein? Não funciona, então vamos continuar descendo né? Porra, me deu um encampo de sair! E a grana só acumulando, daqui a pouco eu já vou poder comprar uns golpes nobres, estou precisando mesmo! Ó, a musiquinha já mudou! A tela já fechou! O bom é que esses grandões aí não defendem tanto! Joga um mar limpo! Queimado? Que bom brincar de queimado! Cara, eu só estou descendo o tempo todo! Você ever wonder por que todo mundo da nossa cidade é tão violento? Não! Eu quero dizer, todo mundo sempre põe e põe e põe. Tipo, todo dia, todo dia. Eu acho que. O que é o ponto? Nada! Olha! Ué! Ah, não era para eu ter corrido cara! Que mole! Não, não, não! E aí, abre mais passagem? Provavelmente, aí... Isso é bom! Ah, que isso! Eu só queria trocar de arma! Pega isso garoto! Caraca, ela não quer pegar mano! Nada da ver! Ah, está bugando! Ela não está pegando o Yo-Yo! Yo-Yo é uma arma bastante eficaz! Lascou! Lascou! Que droga em! Deve ter terreno para essa loura atacar a ilógica toda! Não pode dar terreno para ela não que dá ruim! Há um dinheiro ali! Vamos levar então a bola! Já que não deixa levar o Yo-Yo! Vai a bola! Vamos brincar de queimado! Isso daqui está com cara de cenário de boss! Até a música é a música de boss fight! Eita! Uma cadeira, mano! Bem-vindo ao meu pão! Isso é um esqueleto? Rude! Você atende como eu não estou mesmo aqui! Desculpa! Como você fala sem os olhos? Não é importante! Bem-vindo! Deve ter que saber! Isso é muito bem-vindo! Para mim! O que é com esse gato? O outro gato? Ah! O outro? 10 dólares! Parece exatamente como o milhão de dolar! Sim! Mas não é verdadeiro ouro! Soldado! Ah! Deixe-me pegar isso para você! Isso é claro que eu ia aceitar, né? Bom! Eu comprei o gato de ouro! E agora? Vamos olhar de novo! O ouro está na moda! Tá! Gato de ouro falso está em mãos! Agora! O ouro! Encontre um objeto de ouro para convocar Ribari! Ah! Já encontrei! Então agora eu tenho que encontrar o tal de Ribari, né? Ah! Ninguém ganha meus preços! Aí ele vende algumas coisas aqui também para encher energia, né? É! Tô uma caveira até que ele vende itens bons, cara! Agora onde está Ribari? Onde que eu vou encontrar essa pessoa chamada Ribari que está dizendo aí? Mapa! Eu estou ali! Pô! E não diz onde está Ribari! Deve ser uma daquelas crianças que falou comigo então lá em cima! Vamos lá! Vamos lá, Kyoko! Não, Kyoko! Não pode me dizer isso! Ah! Vocês não vão deixar eu ir embora mesmo! Sem antes de lutar! Tudo bem então! Ah! Qual é, pô? É um elevador na verdade! Agora que eu fui ver que é o elevador! Ó! Tem uma cena aí! Logo! O melhor! Tem por isso que eu senti! Ou você vai morrer? Claro que ela desculpe! Claro que ela está маленьcosa! Ela já está ficando! Sinhada, bebê! Desculpe-o! Desculpe! Eu! O que é a problema? Não faz seu negócio! Você tem uma menina! Claro que eu estou! É! Essa p seus olhos... Masako! Meu cabelo! Você deveria ir! Boa, kid. O que é seu nome? É so cool! É uma boa nome. É Masako. Você é tão cool, Masako. Diz algo que eu não conheço. Vamos, vamos, vamos para esse cabelo de novo para o seu designer. Masako. Vão ser queira. Conde praia tudo. Como? Conde praia, os convosimentos hein? É, mais queira, as vezes. E agora, oi? Um. No, não. Eu vou, por isso, não. Não, não. Eu... Se inscreva no canal. Ah Get in my dojo and fight me Deadly Go beat up the world, dude Goblin 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 Time som A CIDADE NO BRASIL Oh Oh Yo lady, here's a golden cat for ya. Are we supposed to do something now? I don't know What you pay Just watch me walk away Time catches your reason You won't keep anyone, anyone No No What? Jesus No No E aí galera, parece que a gente conseguiu o nosso objetivo né, o gato de ouro aí, isso aqui é falso. Agora a gente tem que entrar por aqui, mas isso daí vai ficar para o próximo gameplay, para não ficar um vídeo muito longo, vou finalizar por aqui, e se você quer acompanhar aí essa grandiosa e fantástica aventura, fique atento aos próximos vídeos, aqui nesse humilde canal, ainda vou quebrar essa mulher aqui ainda. Eita, só matar esses capangazinhos aqui para finalizar o vídeo, e aquela porta ali está com cara de que vai vir embora, sabe, Não, o vídeo vai ficar muito longo. Caramba, se deixar ela atacar, já era, não pode deixar ela se empolgar, não é o bicho. Agora sim meus amigos, vou salvar aqui, e vou finalizar o gameplay, grande abraço do Gaia, e até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!